E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah, faz tudo E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah Vamos pra cima quem tá pelo hip hop aqui quebrada É ele que bateu no fio, foi eu, foi, toma cuidado aí com o fio, vamo lá Solta nóis DJ, solta nóis DJ, vamo lá família, joga a mão pro alto Ai, uou, 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 uou Não pisa no fio verde, mano preto te desintegra Eu piso no vermelho, pois sei que eu odeio a regra Tio, você sabe essa que é a parada Igual a regra, sua cara que vai ser quebrada Cê não é quebrada, eu faço com amor Você não é quebrada, você é só ator Aê, por isso que eu te quebro, infeliz Porque, cê sabe que isso o preto quis Infelizmente, das minas cê não ganha quiz É ator, elevação mental, você é atriz Aê, cê não entende nada na batida É triste, é isso que tá aqui, sua vida Por cê entender, peitou o preto, cê é suicida E sei que só fala merda em cima das batidas Calma, o Salvador vai ficar assim, papai Todo mundo, vai É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Cê me chamou de ator, eu tô de Fidelis, é sem problema É que eu cresci nos barraquinhos ouvindo rouba-cena Não sei se essa cês vai pegar Mas sinceramente, mano, agora eu já vou matar Até porque meu truta, em cima da batida Só tem um conceito pra eu querer a cena dividida Eu nunca quis, mas já foi assim que ela se fez Então eu dividi pra dominar um lado de cada vez Entendeu? Isso aqui cê não vai entender Então rimando truta, você não vai compreender Até porque cê sabe que isso não é seu objeto Não é projac, cê é projota Eu faço rap, cê é projeto social Faço isso de verdade, na moral Cê não entende o que é ser de verdade um rap underground Palmas pro primeiro round, quebrada Começamos como a noite, hein? Barulho para as rimas do preto Salvador 1x0 Salvador, vai que vai Joga a mão pro alto Demorou É tipo assim, ó Vou quebrar o preto, tá bom? Vou quebrar o preto Cê é um infeliz Veio rimando Sinto atriz Vou te explicar Oce animal Eu faço o verso Que é sem caô É que a atriz é elevação mental Mas eu subi degrau por degrau E não precisa elevar do Tio Cê é maldade, mano Você sabe eu vou rimando Eu te mostro que cê tá fraco Cê é maldade, truta Sabe que eu tô insano Vou te provando que agora Você já fica o papo Até porque você quer falar de elevação mental Meu truta, você sabe que agora cê tá fudido É que eu cresci degrau por degrau Então quanto cê fez de degrau Cabeça dos seus amigos E aí, preto? Mandou o flowzinho Falou o balão aí, parça Mano Aê Mano Aê Eu não entendi o que aconteceu Sem K1, aê DJ Eu acho que não tá tendo retorno pro Salvador Aê Cê não tá escutando beat Sinceramente, eu assassino essa beat Cê falou de projeto Você é um paquete Eu tô rimando pra teu carro E tô rimando projeta Aê Cê tá ligado, mano Tio Sinceramente, mano Agora eu já tô insano Cara Você tá ligado Eu tô no apetite Olha como que se riu aqui nesse beat Porque sinceramente Eu tenho um ron da beat Você só usa hack E tô rimando pro sheet Aê Só que cê não entende nada Mano Sinceramente Essa que é a pegada Meu freestyle aqui é mais bonito Você não é branco Você é amarelo Então eu tô rimando pro sheet Terceiro 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 Aê Eu chapei, tio Vem gerar no bagulho Vamos rimar sério nessa turma Vamos fazer um batalha na mota, gatão Te amo Aê, pato Ei, 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 ei Cê rimou mal porque cê rimar mesmo mano O retorno antes fosse Eu falo disso e tu não só tá salgadinho Pois me ganhar não tá doce Tio Você sabe eu tô nas andanças mano Rimando desde a infância Hoje matar esse cara é mais fácil Que tomar doce aqui de criança Cê manda de tuta você sabe que eu sigo nessa parada Não é doce de criança sabe que eu te mostro que agora minha rima é elevada Você quer ganhar de mim meu mano Você sabe que eu sou tipo MC de sua rima é preservada É que na verdade ganhar de mim é tão fácil Quando você tirar doce da boca já tô quebrada Mano, sou isso mano, mano, mano Yeah Não vou compor, faço com amor Mano agora eu vou te decompor Tá tipo MC da, tá tipo D Fidelis tá faltando ser só ser mais um salvador Tio, isso você nunca é Sabe né mano, olha só quem diria Eu não sou ninguém mano, eu sou o preço Eu sou seu arrombado, tenho minha própria ideologia Eu não sou o salvador, eu sou o Gabriel Cê sabe que agora é sem migué Mudei meu vulgo, mas não me doei os meus ideais E não sou o que a plateia quer Certo, sinceramente, sabe que agora você sabe Cê tá fudido Foda-se que eu sou o salvador Quero saber de quem é o meu próprio abrigo Mano, não pensa que me conhece Tem que entender que meu eu caminha só É, porque cê não curte o preto Cê tem que entender que o Lucas é bem pior Tio, você tá ligado mano Que rima não errou até amanhã O Lucas é pior, só que o pior que você conhece É só o Cristian Não, mano, o Lucas é bem pior Não, o Gabriel é melhor Sabe que eu vou até o fim Por isso que o assassino MC sem dó Cê não sabe, o salvador é o pior de mim Certo, mano, isso você não entende Sabe que agora eu já tô te ensinando Você tá perdido que isso é ideia de adulto Você ainda é criança, com certeza tá sonhando Mano, eu sou uma criança Mano, isso não é uma fita trágica Posso ser uma criança, uma fruta madura Estraga rápida Mas não dá nada, mano, vou até traver Porque agora o retorno que tava na minha vez Mentira, que é eu mesmo que tô errando Mas eu tô somando, sinceramente, você é freguente Olha que engraçado, quer falar de maduro Agora eu tô pra cultura Memo eu sendo abalado pelo verde Ainda espanque a criança madura Mano, sinceramente Gera por cê, meu mano Cê sabe que eu tô a mil Na verdade é que com álcool sangue quente Eu tô te assassina No ar, sangue frio Palmas para o preto aí, quebrada Vamos lá, de 1 a 40 Cantar Mência 돼요 Então, como eu tô pegando anual Oi, irmã! Quenta liné